Agora você identificar nos seus filhos que eles têm talento, que eles têm jeito pra coisa, isso é natural, né? Agora a gente quer saber de você o que você acha, o que você sente quando amigos da família dizem isso. Rafinha, Pipo, beijo pra vocês. Olha, a emoção que eu tive ensaiando foi positiva, maravilhosa, aquele encontro da gente sincero. Eu encontrei dois grandes profissionais, já me surpreendi com o trabalho de vocês, vocês moram no meu coração, já sou seu fã, já sou fã de vocês, como sou super fã do seu pai, do chiclete. Olha, sucesso, energia positiva, tudo de bom pra vocês, contem sempre com o Asa, com o Durvalino aqui, porque a gente tá torcendo por vocês. Rafa e Pipo, cheios de energia, cheios de história, cheios de heranças, gente que vem, não é? As famílias estão aí na música popular há muito tempo, enfim, e mais do que tudo, cheios de alegria, cheios de vontade de contribuir. Vão fazer um carnaval muito forte, muito animado, vão contar com todos nós, com todos vocês, parabéns a esses meninos que estão chegando pro Carnaval da Bahia. Rafa e Pipo, meus amores, hoje eu estou aqui de Tieti, eu sempre fui fã do chiclete com banana, e agora, mais do que nunca, sabendo da origem, da tradição, da boa música de vocês dentro de casa, Eu tenho certeza que esse projeto vai ser um grande sucesso, 8794 na cabeça da galera, vai ser massa, que vocês tenham assim um caminho de muito brilho, contem comigo, porque estou de braços abertos sempre, e que vocês tenham muito sucesso, equilíbrio e boas músicas pra gente curtir. Um beijo, já tô fã. Maravilha, né? Não quero falar mais nada, né? Maravilha, 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 né? Obrigado.